Música Acorda Cidade já vai começar a Micareta e o primeiro programa do Acorda Cidade, Acorda Folia Porque eu estou do lado da Maria, Rafinha Asas Livres, seja muito bem-vindo aqui Me conte, Micareta Asas Livres vai estar aqui em Feira do Santana? Com certeza, boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí que estão prestigiando esse evento maravilhoso Com certeza, para mim vai ser um presente maravilhoso, nunca toquei no Micareta de Feira do Santana Eu acho que vai ser uma experiência única, o Acorda Cidade vai vir com todo o romantismo, repertório A gente vai misturar várias coisas que Feira do Santana gosta, vai ter muita gente de fora, né? Então a gente vai ter que fazer uma mistura muito gostosa para que dê tudo certo Agora Rafinha, essa mistura aqui que você falou, Asas Livres e A Rocha, a primeira banda de A Rocha do Brasil Dá para fazer aquela pegadinha elétrica, como é? Rapaz, eu vou ficar devendo, viu? Vai ter que ser na pegada do Asas Livres mesmo A gente vai pegar o sertanejo, vai colocar numa rocha Vai ter o samba, que a gente bota também as músicas de Saúde Marroto, Belo Então é isso aí, essa mistura que vai ser a junção do Asas Livres E falando em Asas Livres, assim, ultimamente Asas Livres estourou com essa música CD Esses livros interpretados na sua voz Você imaginou que essa música ia tomar toda essa proporção? Olha, falando a verdade não, viu? Porque quando a gente faz um CD, a gente não sabe o que vai dar certo, né? A gente deixa pela vontade do povo, o povo que escolhe Então essa música foi uma grande cartada na minha vida Foi a primeira música que embalou na minha voz Então, graças a Deus, está aí todos os artistas cantando Ivete Até Jorge Matheus, no Festival de Verão de Salvador, cantou essa música Então foi, graças a Deus, está sendo um grande presente Eu não vou perder essa oportunidade, jamais Então, do meu lado, do meu lado, canta essa música, vai lá Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão É massa, é dez É massa? É massa, é dez Então, convida a galera, acorda em cidade Seu Dilton, seu Dilton Eu estou sabendo que o senhor também vai dançar esse arrocha na micareta Convida a galera para participar da micareta Escutar o programa Acorda Folha, está sucesso aqui Primeiro programa, claro, todo estourado, sua participação Acorda Cidade, acorda Feira de Santana, acorda Salvador Acorda todo mundo vir para cá, porque Asas Livres, está misturado Não vai perder não, Asas Livres, no Micareta, em Feira de Santana Acorda, menino Acorda, mulher Beijo, gente Até o próximo programa Fui! Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração